Os brasileiros hoje gostariam de ter um prefeito com a coragem e com o dinamismo que tem o Averaldo. Está de parabéns a este município. Obrigado. Aqui está o Marcelo de Unido Paralotá. Também a lei está presente aqui no aniversário do nosso amigo Averaldo. Averaldo, o que é que você acha da presença da doutora Vera aqui no seu aniversário? Olha, como eu tenho dito, é muito gratificante ter todos aqui. Eu acho que todos são importantes para mim. A doutora Vera, como o doutor Humberto, de Medici-Lândia, como também representando a Muti, o Chico. Todos para mim é um orgulho, como também todos que estão presentes. Eu acho que todos significam para mim um orgulho de imensa paz, de imensa felicidade. E isso faz com que eu, como disse, passe a aumentar mais a minha confiança e mais a vontade de trabalhar. A todos, muito obrigado mesmo, de coração. Para mim é uma grande alegria, é uma imensa satisfação tê-los aqui presentes. Doutora Vera, além da lei, já que você está aqui, o que você traz de bom para o senador Zé Porfilo? O que é que eu trago de bom? Eu não trago. Senador é que está me dando o que tem de bom aqui, não é? E quem está aqui não é a juíza, é a amiga do senhor Averaldo. E veio prestigiar o aniversário dele, não é, senhor Averaldo? Ok, doutora, obrigado. Obrigado, doutora. Obrigado, doutora. Obrigado. Doutora Humberto, desembargador. Um abraço. Nós vêm me esteja aqui. Você faz parte, senhor Zé Alton. Ok? O... O... Quem fala aqui não é o desembargador, é o seu amigo, porque nós já nos conhecemos há muitos anos. E a prova de que você é querido nesta terra é esta demonstração que você vê aqui do seu... E aí E aí Obrigado.